Música Estamos aqui no 14º GRM Global Risk Meeting, 14ª edição, dentro do Paris 6 Burlesque, um espetáculo aqui de recepção, sempre nos recebe muito bem, segunda vez que nós estamos aqui. Por que abordar futurismo? Porque, pelo menos nos últimos dois anos, a gente tem ouvido cada vez mais os empresários, os executivos, falando sobre inovação. E inovação passou a ser redecorar a recepção, mudar as cores ou criar uma equipe de inovação. O que a gente está fazendo, justamente, o papel que o GRM tem, que é discutir o que vai vir para o ano que vem e discutir temas atuais, ou seja, analisar aquilo que está na mesa dos executivos como um desafio de transformação ou de pivotar o negócio. O GRM, dessa vez, ele trouxe futuristas, trouxe especialistas em blockchain, mas com uma abordagem muito mais futurista, trouxe debates ricos de cibersegurança e forense, ética, negócios, como vai ser essa nova economia sem dinheiro, bebês do futuro que não vão morrer nunca, nós estamos, questão de como resolver as doenças, ou seja, todo esse risco que ainda não foi nem pensado. Nós estamos falando sobre isso agora, já plantando uma semente, para que daqui a alguns anos, espero que seja muito em breve, nós possamos ter algumas respostas. Todas as respostas não vão acontecer agora, mas é importante plantar semente nos executivos, plantar semente dentro de eventos como o Campus Party Executivo e o Summit, que nós fazemos junto com a Campus Party, para que comece a se discutir agora. Tanto a geração mais, os dinossauros, a geração mais velha, que está assustada, está em pânico, à beira da instituição, assim como os novos, que precisam ter um outro processo de educação, um outro processo de formação, um outro processo de esqueça tudo que nós já tínhamos discutido sobre educação, ciências exatas, humanas, biológicas, e a gente acabou, vai ver cada vez mais nesse evento, e está vendo aqui nas discussões que biológicas e exatas vão praticamente se fundir, telecomunicações vão mudar completamente a forma com que a gente lida e interage e resolve problemas no mundo, e com certeza o Global Risk Meeting é sempre isso, inovação, disrupção, provocação, e espero vocês em 2020.